Bem, meus amigos, nós somos o Grupo Musical Corjona. E agora, no próximo domingo, nós estaremos aqui no Galpão Nativo. Contamos com o prestígio dos amigos. Um abraço, gurizada! Porca-veia e os gaiteiros do Grupo Corjona. Vocês vão ver que repertório maravilhoso, gente do sul, animadores de baile, de fandango, de shows. Essa gaita que eu abraço pra cruzar as madrugadas Juntou com a companheira, lhe olé, uma alegria poupou Se Deus me deu essa zila, não me queixo de cansado Que é só bulir no teclado, eu me sinto guri de novo A aparelha tá formada, meu comparaço pra cruzar as madrugadas No domingo que vem, no Galpão Nativo, aqui na TVE